A ave Núcleo Crescimento é um núcleo completo com vitaminas, minerais e aminoácidos indicado para o preparo de rações para frango de corte de 22 a 42 dias de idade e para frango de reposição da sétima a 17 semanas de idade. Para saber mais sobre o modo de preparo, acesse o nosso site www.integralmix.com.br